E agora chegou o momento da evolução das coisas, né? Um quadro muito querido aqui do SBT e Você. E hoje vai ser a evolução da calcinha. Produção, pode colocar no ar aí uma foto? Ó, pra gente resumir logo de cara, essa evolução das coisas aí. 1920 era um calçolão, 1950 era uma calçolona. Depois, 1980 já era uma calcinha, depois praticamente ela some. E depois, em 2020, cadê calcinha? A mulherada não usa mais calcinha? Que negócio é esse? Vou conversar com a Silmara Marcelani, ela é estilista. E também professora da história da moda. Tudo bom, Silmara? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Ó, quero começar mostrando as fotos pra você, gente. Porque o negócio mudou muito, viu? Mudou muito. Lá no século XVI, as vestes íntimas eram pedaços de pano amarrados na perna, na cintura. E ainda no século XVI chegaram os culotes, né? Que é esse aí que você tá vendo, um tipo de calça, cigarrete larga. Criada pras mulheres poderem se movimentar um pouco mais, sem ficar com o seu sexo exposto. Olha como eles pensavam nessa época. E aí, que coisa esquisita, hein, Silmara? Justamente. E era uma questão até de comodidade. Elas usavam por questões de comodidade. Mas também não foi sempre assim. Olha, primeiro filme, né? É, a gente vê em filmes, tudo, mas não foi sempre assim. A maior parte do tempo a mulher não usava calcinha. Não tinha nada? Não tinha nada. Nem aquele paninho pra amarrar? Só no período... Naqueles dias. Naqueles dias que usava esse paninho. Do contrário, não tinha. Caramba! É, aí a calcinha realmente, propriamente dita, foi na década de 50 que ela se popularizou. Aí a gente vai ver mais pra frente aqui que tem bastante coisinhas. Quando eu vejo isso aqui no filme, nos filmes, eu não imaginava que era calcinha, né? Parece que era alguma coisa que ia por cima da calcinha, né? A impressão que dá, não é? Não é. Sim. Ela já era a própria calcinha. Se você lembrar, se a gente te dar uma olhadinha, a gente vai lembrar até nas roupas de festa junina, que hoje usa-se também. Mesmo! Que tem aquele progrudinho, que é isso daqui. Muito bem. Depois teve uma pequena evolução, nos séculos 18 e 19, as dançarinas, gente, eram obrigadas a usar por baixo da roupa. Porque ao dançar, olha lá, elas erguiam as pernocas e aí aparecia a bendita calcinha, né, gente? Então era usada assim, elas eram graciosas, cheias de camadas de babadinhos, de renda, né, que acompanhavam os movimentos. Mas elas não eram usadas por todas as mulheres, gente. A maioria das mulheres nem sonhava em ter uma dessas daí, né? Na época, só as mulheres do cabaré, as mal faladas, né, que usavam essa calcinha. Moça de família, moça direita, nem pensavam, né, Silmara? Nem pensavam. Olha lá, que absurdo, né? Que pouca vergonha. E era assim, de uma forma até bonita, gente. Hoje a gente acha bonito, né? Hoje a gente acha. A gente acha muito bonito. Mas pensa na ousadia, gente, na época, né? Fazer, assim, mostrar a calcinha assim. É absurdo. Na verdade, essa calcinha fazia parte de todo o cenário que elas usavam, então era parte da veste. Mas creio que quando ela saía dali, ela já saía sempre. Já saía sempre. Já saía sempre. Sabe o que me lembra? Lembra aquela calcinha de criança, né? De bebezinho que tem aquelas rendinhas no bumbum, que fica aparecendo por baixo do vestidinho. Vem daqui também, desse período. Olha lá. Na época da Label Epoque, no Cancan, que as mulheres do cabaré usavam essas calcinhas. Nossa. Todas elegantes, todas cheias de bons. Safadas. Olha só. As mulheres usavam um verdadeiro arsenal, gente, de acessórios por baixo das roupas, né? Dos vestidos. Eram calçolas, tipo shortinho. Eram calças. Eram saiões, né? De baixo, com armações de arame por baixo da roupa. Olha lá. Não era pra aparecer nada de jeito nenhum, né? Era proibido até aparecer o tornozelo. Tá brincando. Porque o tornozelo, nesse período... Sensualizava. Sensualizava. Era muito sensual mostrar o tornozelo, então tinha que tapar. Então, até um período, elas usavam as roupas longas e depois até uma botinha, mas pra tampar mesmo. Imagina a calcinha, então. Então, você por ser professora da história da moda, né? Você deve saber bem que nessa época, explica pra gente. Quando a gente vê nos filmes, as mulheres demoravam muito pra se vestir, né? Tinham aquelas outras que vinham ajudar a colocar o corpete, amarrar nas costas, aquele sufoco todo, né? É nessa época aqui? Sim. Desde a época da década de 15, 14, então, que elas eram todas bem apertadas. Então, tinham as amas que elas vinham e apertavam, e puxavam, né? E tem também até um fato muito curioso, com relação ao sutiã, também à lingerie, que em Creta, as mulheres usavam um corpete, que apertava a bastionante, só que o seio ficava à mostra. Sim, o seio ficava à mostra, porque... É! Porque era... E hoje em dia não pode aparecer a miqueta? Não, hoje não pode. Elas mostravam... Não pode, já é crime. É, crime. E nesse período, o que que era? Era a questão de fertilidade. Coitadinha de quem não tinha muito, né? Então, quem tinha mais, casava-se mais rápido. Nossa, a Deus que eu... Não tava nessa época, sei lá, tava, né? Vai saber, né? Daqui a pouco a gente continua a evolução até chegar aqui, ó. Aqui. Muito bem. No fio dental. Mas, ó, falei que tinha promoção boa, não falei no começo do programa? É agora, viu? Essas duas calcinhas aqui, ó. Tem uma rosa e uma vermelha, lindas, dentro dessa caixinha. Se você quiser ganhar essas duas calcinhas lindas, eu te dou, tá bom? Presente da Mira Filizola e também da Duzane. Gente, é só você seguir lá no Instagram. Corre, arroba Mira Filizola, tá? Depois você vai e segue o Duzane também, arroba Duzane Oficial. Daí você vai na foto da promoção, lá no meu feed, curte a foto, marca dois amiguinhos, escreve uma frase criativa, por que que você quer usar essa calcinha aí? Então vai lá, arroba Mira Filizola e arroba Duzane Oficial. Depois do programa, eu marco lá no Insta quem foi a ganhadora, tá bom? Vou falar das carçolas lá, das carçolas de novo. Ei, eu tô gostando desse assunto das carçolas. Se o Mara tá me esperando aqui, ó. Tá gostando, né, Dona Maria? Ah, sei, sei. Ó, gente, estamos falando no quadro Evolução das Coisas, hoje é a vez da calcinha. Na segunda metade do século XIX, as mulheres usavam a ciroula e as calças bufantes com renda. Olha só, gente, como é que era. Puxa vida, hein, Arrofit, mas já modernizou bastante, né? Elas tinham o objetivo de manter as pernas das moças longe dos olhares, né, curiosos. As saias deram uma subidinha, puderam encurtar um pouquinho mais aí, né? E era um charme na época, a combinação das calças com as saias e também com os vestidos. Sim, é isso mesmo, Mara? Isso mesmo. Então, quanto, você pode observar que era tudo rendado, os corcelês. Então, essa parte de baixo, que eles falavam a roupa de baixo, ela tinha um grande valor. Então, realmente era estético, erótico também. Sim, sim. Então, tudo isso tinha... E aí, todas as mulheres já usavam? Sim, a maior parte das mulheres. Existem aquelas que trabalhavam no campo, você vai perceber que quem trabalhava realmente no campo ou muitos afazeres não tinham condições de andar toda amarradinha dessa forma. Porque, realmente, é muito incômodo. Não é? Não, não tinha como. Já pensou? Para, né, gente? Para. Mas o século XX, graças a Deus, né, foi o século das grandes revoluções no universo das calcinhas e das lingeries em geral, né? Surgiram as cintas ligas para segurar aí as meias, né, Silmara? E apareceram outros tipos de calcinha, como, por exemplo, a gente trouxe aqui. Hoje em dia, nós, mulheres, temos a calcinha que a gente quiser. Não é verdade? Com renda, sem renda, grandona, pequenininha, fio dental, fininha do lado, larguinha do lado, sem costura. Tecidos, uma infinidade de tecidos, né? Uns preferem algodão, outros já preferem sintéticos, né? É uma confortável. Sim, bem confortável. Você pode ver que ela é bem larga nas laterais e ainda com renda e tudo mais. Atrás também, você pode olhar que tem um detalhe bem bacana que deixa um bumbum bonitinho. Um bumbum bonitinho. Sim. Tem as sem costuras também e tem essas daqui, são as mais basiquinhas para o dia a dia, que são deliciosas também, né, Silmara? As cores também, que são outra variedade muito grande. Preferência também das mulheres por cores, né? Hoje em dia tem de tudo. Tudo. Tudo que você quiser. Mas ainda depende da roupa, né? Sim. Porque se você vai pôr uma roupa transparente, você já vai ter que pensar na calcinha antes de tudo, né? Sim. Nós temos que ter um bom senso. Então, o bom senso vale muito. É até a questão do Anamélia estava falando, a gente estava conversando anteriormente, a questão da idade, as coisas vão mudando, o corpinho da mulher vai mudando, então nós também devemos acompanhar essa evolução também. É verdade, porque antes a gente, quando a gente é novinho, né, adolescente, tudo isso aqui, a gente só quer o que é bonito. Não importa se se machuca, se aperta, se marca, não importa. O show bonito a gente usa. É, e hoje não, né? Depois, não, né? Ai, você vai mudando, você vai abrindo mão de certas coisas e vai falando, não, eu prefiro o confortinho, eu prefiro ficar assim, né? O que que é, Ana Maria? Evitar críticas. Evitar críticas. A gente só usa uma calcinha especial numa noite especial, né, doutor Tampos, ouvido aí, que a gente agora é papo de meca. Você tem algum, agora falando sério, algum tipo de material, algum tipo de calcinha que você indica para os seus pacientes para que não tenha nenhuma alergia, para que seja mais fácil, talvez, de uma cuidadora colocar, se for o caso, alguma coisa assim ou não, doutora? Não, Mira, não. Às vezes a gente indica para aqueles pacientes que tem uma certa fragilidade, um risco muito grande de quedas, aquelas calcinhas que são, que tem a mofadinha, né? Que para tentar, aqueles pacientes que são mais frágeis, que com frequência caem, tem mais risco de cair e fraturar, às vezes aquelas calcinhas que tem a mofadinha para proteger um pouco, própria para isso, é. Mas não especificamente, eu acho que vai do gosto de cada um, né? Não é? É verdade. Ai, que bom, né? É verdade. E você acha que vai evoluir mais, você que é uma historiadora aí da moda, você acha que a gente vai até onde com essas calcinhas? Já tem até calcinha comestível, né, gente? Vamos falar. Mas eu acredito, a moda, ela vai e volta, se você ver, antigamente, há um tempo atrás, se tivesse uma calcinha maior assim, ninguém usaria. É verdade. Então, hoje, ela já está voltando maior, volta com perninha, daqui uns tempos ela diminui, aumenta, é a mesma coisa do jeans. Tem os shortinhos, tipo cuequinhas, cuequinhas, aí com os elásticos, então assim, vai colocando uma grande variedade em que a mulher vai aderindo. Volta maior, volta menor, aí daí uns dias o fio dental modifica e assim vai indo. E vamos que vamos, né? E vamos que vamos. O que importa é você ser feliz com a sua calcinha ou com as suas calçolas. E ó, a do Zane tá te dando essas duas calcinhas aqui e eu também, tá? Se você quiser ganhar, corre lá no meu Instagram, gente, no arroba Mirafelizola, vai depois lá no arroba do Zane Oficial, segue as duas, tá bom? Vai na foto da promoção que eu já coloquei antes do programa no meu feed, curte a foto, marca dois amigos e escreve lá uma frase bem criativa. Por que que você quer ganhar essas duas calcinhas? Não é? E tem criatividade. Tem, eu só quero ver o que que vai ter escrito no meu Instagram. Eu vou postar essas fotos aí depois. Simora, obrigada por enquanto. Fica aqui com a gente.